E tá tão pertinho aí, mas que o som vai me acompanhar agora e vai acompanhar você, tenho certeza, no seu coração aí. Aí diz assim, vou falar de paz. A paz, né, na verdade, é o som do riacho que passa, dos passarinhos que vêm dizer bom dia, das crianças que brincam num dia de sol. Ter paz é sonhar acordada, não ter vergonha de sorrir, de chorar, de pedir, como fez o Raston aqui, chorar de emoção, de agradecer, levar a paz é muitas vezes, assim, levar alegria, consolo, mas buscar a paz é lutar sempre pelo amor, manter a alma e o coração leve, como você consegue fazer quando ajuda alguém? Que a paz nesse Natal e nesse dia seja a verdadeira paz, aquela de verdade que possa ser sempre morada no seu coração, no seu lar, na sua vida, nas nossas vidas e que a paz realmente consiga permear aí todos os nossos caminhos. Eu só tenho isso aqui pra te dar e é só isso que eu quero receber. Amor e paz. Feliz Natal. Obrigado ao Questro de Sinos. Fiquem com Deus. E que quando a gente dê o primeiro passo em direção à nossa meia-noite, que a gente lembre principalmente dele, que faz aniversário hoje, que é o nosso amor maior, Jesus Cristo. Fiquem com Ele. Amém? Até. Até amanhã. Obrigada. Bom Natal. Tchau, Rui, Senhor. Obrigada. 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 Obrigada.